Tô amarradão. Dom Pedro I é um personagem denso, cheio de contradições. Ô, Raquel, vem cá. Essa peça aí já tem trilha sonora? Não, porque o bonde do Rafão podia entrar quebrando tudo, cê sabe, né? É, mas cê tem que falar com a Priscila, porque ela que tá mandando em tudo. Ai, good morning, people. Bom dia. Opa, Priscila. Pedrão era firmeza, um cara da nobreza. Conheceu uma mina, se apaixonou, era Leopoldino. Que isso? Ele tá o quê? Tentando estragar o meu dia? Não, não, Priscila. Ele tá querendo fazer trilha sonora da sua peça. Trilha sonora? É? O que quer fazer? Tá contratado. Tá contratado. Imagina que eu ia desperdiçar um talento como você. Sério? Caraca, meu primeiro contrato no show business. Que maravilha. É, e você ainda ganha 10% do lucro da peça. Mas isso é se tiver lucro. 10%? Caraca, melhor contrato que eu já fechei na minha vida. Bom dia. Ah, não, não, não. Se não é hora, você vim me cobrar aluguel. Não, mas eu não vim cobrar aluguel, Naninho. Que isso? Tá muito cedo você me cobrar o Fete Canguru. Não, mas eu também não vim cobrar esse dinheiro, não, Naninho. Que isso? Seja logo que você vem me cobrar, tá muito cedo. Naninho, calma. A gente não veio cobrar nada. Nós viemos ser lá na paz, meu cunhadão. Ui! Chega de briga na família, né? Cunhadão? Você ouviu do que ele me chamou? Tá, tá. Chamou de cunhadão, eu ouvi. E as minhas dívidas? Não, vamos esquecer essas dívidas por enquanto. Quando você puder, você paga, Naninho, né? O importante é que até lá não fique esse clima ruim entre nós, né? Sabe quem foi lá em casa ontem à noite? Leôncio Gurgel. Lembra dele, Naninho? Aquele playboyzinho arrogante que estudou comigo na sumiça. O que foi fazer lá? Eu fui falar de dinheiro, né? O Leôncio, hoje em dia, é um dos homens mais importantes do mercado financeiro do Brasil. Ele é dono da corretora Gurgel. Hum, é mesmo, né? Tão boa na escola, ele é? Mas ele gosta muito de você, sabia? Mandou até um abraço. É, eu chamei ele lá em casa pra falar de negócio, sabe? Eu tava precisando de um sócio, alguém pra me ajudar. Pode parar, pode parar, pode parar. Já entendi. Por que você entrou aqui em casa todo sorridente? Tá querendo me usar pra fazer negócio com o Leôncio Gurgel, não é isso? Calma, Naninho. Deixa ele falar. Eu quero fazer negócio. É com você, Naninho. Então, você aceita ser meu sócio? Bom, você não tem noção do que é produzir uma peça de teatro, não, né? Ah, eu não tenho noção, não. Não tenho, não. Whatever. Mas eu tenho noção do que é ganhar muito, muito dinheiro, meu lambinho. Ah, é? Então, me diz aonde que você vai apresentar essa peça, hein? Aonde? Aonde? Não, não, não sei. Não sei, ainda não pensei nisso. Tá vendo, Priscila? Você precisa arranjar, cara. Um palco, sabe? Um teatro. Ou você tá pensando em apresentar no Gigabyte? No Giga? No Giga, claro. É perfecto. Mulambinho, não sei o que seria de mim sem você, Mulamboy. Tá com a bola toda, hein, garota? Thank you. É de nascença. Mas por quê? Minha mãe pirou quando soube que você vai participar do concurso. É que nossos pais são super amigos, sabe? É, o Jaguar e os Bittencourt são a nata da sociedade. Ó, mas é o seguinte, falta você mandar foto, hein? Ela ficou louca de curiosidade. Diz que só lembra de você pequenininha. Ah, eu vou passar lá na biblioteca e vou mandar agora. Tá certo. Porque quem tá na frente não pode relaxar, né? Porque o mundo tá cheio de... Capetinha. Idejosa. Bye, let's go. Sócio? É. Você tá me chamando pra ser seu sócio, Felipe? Isso, nós vamos abrir uma corretora de ações, hein? Vamos entrar pro mundo dos negócios. Mas, com que tostão que eu vou entrar, hã? Qual vai ser minha participação? Não, você entra pros contatos e eu entro com o dinheiro. Pronto, não tá bom assim? Hum... Muito estranho, não? Por que você não faz isso tudo sozinho? Bem, pra ser bem sincero, Naninho, como eu não nasci assim numa família rica, tradicional... Ninguém me respeita nesse meio, percebe? Claro, claro, entendo perfeitamente. Isso a gente é nojenta. Basta ter dinheiro não, tem que ter sobrenome. Então, é aí que você entra, com seu sobrenome. Ele vai abrir as portas pra gente. Mas, olha, se você topar, nós podemos começar ainda hoje, hã? Hoje? É. Hoje? Topo, Beleninha! Ah, foda! Claro que eu tô!